Música 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 Vamos lá! ...a as pessoas homossexuais e as problemáticas que surgiram na sociedade argentina. É então que, também em 1992, se tomou o 28 de junho como dia de referência para realizar a primeira marcha gay, sumando também a sua fila a mulheres indianas, entendendo que a marcha era uma promessa sociopolítica. ...esta festa, um aplauso de Eduardo Caio, é uma festa muito boa! ...aí, já me enjeja, eu sei que eu estou a jogar... ...aí, já me enjeja... ...aí, já me enjeja... ...aí é uma conversa que eu me encontrei... ...ela envidia ao escorromper, e me enjeja à glória a uma... ...aí, já me enjeja... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL